e fala vizinhança beleza hoje dia 5 do 7 18 horas 57 minutos nesse momento horário de Brasília Brasil que chapuleta que deu essa semana mercado ficou louco 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 porque vou falar para vocês tá para sair ETF de etéreo e ricos caras fizeram jogar o preço lá para baixo para comprar mais barato tanto Bitcoin quanto o ETF de etéreo que vai entrar no mercado spot mercado à vista mercado das bolsas de valores ok então eu vou ficar com o olho no peixe outro no gato que muito provável dentro dos próximos oito dias sete dez dias vai sair tá para sair o ETF de etéreo inclusive já tem solicitação de ETF de Solana ok então para quem investe é bom ficar com o olho no peixe outro no gato e aí que eles fizeram queria comprar aquela comprar etéreo mais barato né galera jogou o mercado cripto aqui ó para pegar mais barato bom o achar ele tava batendo lá em cima né tentando rouper a mediana do canal de que eu atender no gráfico diário perdeu né como todo mundo cripto desceu aí mas tá deixando um martelo aqui no dia de hoje o rs estocástico tá lá no chão no diário 0 a 100 e 29 tá nessa movimentação agora que ela vai ter que fazer é voltar para buscar o canal de que eu tenho que tá ali na casa dos 13 dólares ok tá sob vendida 12 do letra tá barato achar ele tá muito barato 12 dólar vocês vão lembrar disso e ela vai ter que esperar a inferior do canal de que é buscar a mediana que tá na casa dos 14 vai brigar aqui para romper essa altura dos 14 e 47 para buscar superior tá quase 15 do letra ali também vão ver no gráfico semanal da shirlink se inscreve no canal do seu vídeo lá que ative o sininho achar em que tá numa mega cunha triangular então ainda ela tem espaço para brigar a polkadot ela já tinha rompido essa cunha da polkadot da polkadot desceu mas fez um martelo mais bonito inclusive já tá voltando e agora a mas veja o que segurou aqui acha e link no semanal foi a linha inferior da nuvem de shimoku em 11 doleta nossa 11 dólar meu queria ter comprado aqui mas tudo bem é o mercado não esperava né por isso que eu falo pra você a gente vem com análise técnica mas é como os grandes institucionais começaram a investir muito pesado no mercado cripto os caras começam a manipular as grandes baleias porque os caras vem lá em cima a sardinhada fica com medo que toma chapuletado de 10 por cento 5 por cento um dia os cara começa a vender aí a sardinhada vende mais vende vende aí a baleia vem a baleada e comprou ó quanto que subiu aqui né aí o sardinha vende aqui embaixo e as baleias já compra ó que legal 10 por cento ó que delícia os caras já ganharam entendeu é isso tá então é selvageria o mundo cripto tá mas ele tinha rompido aqui essa esse desenho né de topos e fundos dentro dessa mega cunha triangular agora eu vou ter que tirar esticar ele para cá e ver como ele vai se comportar para romper também e navegar esse resto desse pedaço dessa cunha triangular no ventimouco lateralizado de uma pré descida aqui para querer encontrar as linhas né o rs estou caso ela sem está lá em 6 ok é muito obrigado fica aqui esse registro forte abraço se inscreve no canal valeu